Nós mostramos aqui no Jornal em Tempo a abertura de uma licitação milionária feita pelo governo do Estado para a reforma de escolas. E isso há poucos meses da eleição. O que chamou a atenção de deputados na Assembleia Legislativa. Depois de denúncias, o governo voltou atrás. Além dessa licitação, outros quatro certames também foram cancelados pelo Poder Executivo Estadual. 113 milhões de reais. Esse era o valor da licitação para a reforma de 618 escolas da rede estadual de ensino. O processo licitatório, aberto a apenas dois meses da eleição, levantou a suspeita dos deputados estaduais. Serafim Corrêa, do PSB, criticou o ato do governador do Estado. Ora, ele faz a licitação agora e empenha agora para garantir o dinheiro para uma coisa que só vai acontecer no ano que vem, quando ele já não será mais governador. Então, isso está ficando muito estranho. Não tem troxa nessa história. Nenhum dos órgãos ministeriais consultados por nossa reportagem quiseram comentar o assunto. Tanto o Ministério Público de Contas quanto o Ministério Público Estadual disseram que só iriam comentar os atos do governo caso fossem provocados oficialmente para investigar o caso. Para essa cientista política, tantos benefícios para o povo em ano eleitoral podem soar de maneira estranha. Ainda mais quando o governo decide suspender as ações depois de ser denunciado. Essas condutas exigem dos eleitores total atenção no processo eleitoral. O povo tem que ter uma consciência política e perceber por que está sendo feito agora, por que não foi feito antes. Pressionado, o governo ainda suspendeu outras quatro licitações. Elas iriam atender as secretarias de Estado da Saúde, Fazenda, Educação, além da Fundação Emoã. O vereador Marcos da Luz, do PRB, lá de Parintins, teve um mandato cassado hoje. O motivo? Captação e gastos irregulares de recursos. Na véspera da eleição municipal de 2016, o vereador foi flaglado por policiais federais, policiais militares e fiscais do Tribunal Regional Eleitoral com R$ 50 mil em espécie. O vereador Marcos da Luz, do PRB, disse que o dinheiro seria usado para o pagamento de material gráfico e confecção de camisas. Hoje, ele teve um mandato cassado pela juíza Larissa Roriz por captação e gasto ilícito de recurso. O vereador Marcos da Luz terá o prazo de três dias após a publicação da sentença no Diário Oficial para recorrer da decisão de primeira instância que caçou o seu mandato. Se a sentença não tiver efeito suspensivo, ele poderá recorrer no exercício do mandato. Até o fechamento desta edição, a presidência da Câmara Municipal informou que ainda não recebeu nenhuma comunicação da Justiça Eleitoral. Olha, a pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes vai ser interditada para obras de pavimentação a partir de 6 de agosto. Isso vai causar mudanças em horários de voos marcados entre 4 e 11 horas da manhã. Todos os voos previstos para esse intervalo foram remanejados e realocados para outros horários pelas companhias aéreas. A Infraero informou que os trabalhos são preventivos. E hoje o Procon fez uma fiscalização no Aeroporto Internacional de Manaus e encontrou irregularidades em 4 companhias aéreas. A insatisfação dessa passageira é com o valor cobrado pelas bagagens? Aumenta a passagem, aumenta o preço de bagagem. A minha mala foi 100 reais que eu paguei. Você nem esperava isso? Não, não, não. Lá em Fortaleza a gente pagou 50 aqui e pagou 100. Dobrou o preço. Hoje o Procon e órgãos parceiros foram ao Aeroporto Internacional de Manaus para identificar possíveis irregularidades e as insatisfações dos passageiros. O órgão reconhece que é preciso melhorar o atendimento sobre alteração de horários, bagagem de mão de alto valor, extravio e assistência material. Então nada melhor do que um órgão presente com capacidade, com competência legal para dirimir esses conflitos. O outro conflito tem tirado o sossego de muita gente. Há um ano um passageiro quando viajava tinha direito a 23 quilos de bagagem. Hoje tem apenas direito a 10 quilos sem pagar nada por isso. Mas isso faz parte de um acordo. Com o aumento do valor das bagagens para que o passageiro possa viajar, isso seria descontado nas passagens. Mas não foi isso que aconteceu. Houve uma alteração na resolução 400 da ANAC, que passou a taxar a bagagem despachada do passageiro. A promessa seria de que o valor da passagem diminuiria. No entanto, todos sabem, é público e notório que o valor das passagens aumentou. E houve inclusive uma subtração nos serviços prestados pelas companhias. A exemplo da comida oferecida no avião. O PROCON identificou quatro companhias aéreas que apresentaram irregularidades, como falta de informações sobre as conexões de horários e contratos em inglês. Duas vão ser multadas e as outras duas vão ter 10 dias para se defender. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.